O bom do janela de oportunidades é tu poder ver as paletes e as janelas, assim tu sempre tem uma dica do que fazer, num loop pra onde ir, pra onde começar, pra onde rodar, essa é a parte boa desse perk, é bem utilizado na verdade por iniciantes, até recomendo, é um refezinho, oi refezinho Opa amigão Vou tomar esse ritmo Um tapa na gostosa Yes baby Thank you Merda Você é a vergonha da professora Dois mil anos depois O que ninguém achar aqui é pra pegar esse gene Né, eu acho lá na frente Provavelmente vem em mim, porque eu acabei de terminar esse E ele não sabe onde tem ninguém Inclusive eu acertei, ele tá aqui já Tá, acabei de acertar o DH Dropei safe Vou girar Opa amigão Tá tão engraçado hoje seu filho de uma puta Tu tá com patati patatá enfriado no teu cu, é Pô, tá bom Tá, agora eu caí Vou pular pelo menos pra cair do outro lado Ué, o circuito de solé todinho que tá enfriado nesse teu cu aí É um pouquinho complicado jogar É um pouquinho complicado jogar nesse daqui Mas não é Aquelas coisas não Eita, ele acabou de ver o cara Meu Deus Vai sair daqui amiguinho E ele não tem nenhuma pallet que eu consigo ver Só caiu já É Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Eu vou pro gerador que ela tava fazendo que lá tem pallet Ih, amiguinho, ele tá aqui É Toma Eu errei o DH Eu errei o DH Nossa, vai deixar todo mundo morrer Eita, ela caiu Não dá não, foi mal Nossa, tentaram Tentaram muito, filho Vou testar nesse gerador aqui Tanca mais uma, tanca mais uma, tanca mais uma Nice Meu Deus do céu Salvado, salvado, salvado Opa, amiguão Merda Eu pulo ainda Nossa, eu ia cair Nossa, a gente ia cair, que merda filho Vaza daqui, vaza, vaza Nossa, ela vai cair, ela vai cair Eita 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 Que Que Chegou ele, boa! Chegou de novo? Cara eu tô jogando pro play aqui. Opa amiguinha. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu satanás! Nossa eu caí no colo dele. Leu Deus do céu! C99가요, e agora oi meu Deus do céu! C the C la C mais C까요? C C . 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 Tudo bem, né? A gente tem que saber se é o vaso dele Ah não, acho que ele fechou a... Ah, não sei... Ah, é esse mesmo Seja, amigo Seja, amigo Seja, amigo Seja, amigo